Essa estrada mistura perigo e beleza ao mesmo tempo. Imagine uma estrada que atravessa o oceano, com curvas sinuosas e paisagens deslumbrantes. Essa é a Estrada do Atlântico, na Noruega, uma das estradas mais perigosas e belas do mundo. A estrada tem cerca de 8,3 quilômetros de extensão e conecta a ilha de Averroi ao continente. Ela passa por um arquipélago de ilhas e ilhotas e é composta por oito pontes. As curvas são tão acentuadas que é possível ver o mar abaixo do carro. As ondas podem atingir a estrada e as pontes, tornando a viagem ainda mais perigosa. Mas apesar dos perigos, a Estrada do Atlântico é uma experiência inesquecível. As paisagens são de tirar o fôlego, com montanhas, fiordes e o oceano Atlântico ao fundo. Se você é um aventureiro e gosta de desafios, a Estrada do Atlântico é um destino imperdível. Mas esteja preparado para enfrentar os perigos e aproveitar a beleza deslumbrante.